Nós e o César Menor de Fabiano, a gente tem um pouco mais de tempo de carreira. E o Jorge Matheus tem 10 anos de carreira. Só que a gente começou praticamente juntos, assim, a realmente aparecer para o Brasil. E um ajudando o outro. A gente participava dos shows dos Menor, do Jorge Matheus e vice-versa. Então, assim, foi um ajudando o outro. Graças a Deus, as três duplas fomos abençoadas em ter o reconhecimento do público. Tem dupla, para cada letra do alfabeto tem uma dupla. É verdade, se você pensar, com o Cestãozinho e Chororó. Com o B, Bosco, Bruni Marroni. Com o A, Adalberto e Adriano. Adalberto e Adriano. Com o M, Maiara e Maraíza. S, Macimara. Com o J, Zezé. Jorge Matheus. Não, com o J tem um bom. Eu acho que o João Bosco e o Vinícius é um que me passou agora. É, com o Daniel, na época. O Leandro e o Leonardo, com o L. Já deu oitandando também. Ela não foi ainda. É um jogo curioso esse mesmo. Mas vai, vai. O que mais que tem com o outro? Sei lá. Nayara tem, com N. Zezé de Camargo e Luciano. Dá para jogar, dá para brincar de jogar stop, Adedanha. Dá para fazer isso. Com F, Fernando Sorocaba. E teve uma época que o sertanejo só dava para formar amigos, né? Hoje você faz tudo já, né? Antes eu tava só meia dúzia. É verdade. Tá do Maracanã e faz uma festa.